Olá, eu sou a Lua Valência e você está assistindo ao canal Especula, Arte, Magia e Liberdade. Hoje eu vou conversar com você a respeito de novidades que eu trago. A primeira, o baile de máscara Fantasy, que vai acontecer aqui em São Paulo, capital, no dia 23, às 11 horas. Vou deixar o endereço completo na descrição deste vídeo. Você já deve conhecer a respeito deste baile, afinal eu fiz um vídeo sobre isso, até chorei no vídeo. Fiz tão boa que foi essa festa. E, bom, eu estarei lá como autora convidada. Sim, vai ser uma festa e tanto. E como funciona isso? Bom, são muitos vampiros reunidos. Lá para as três, três e meia da madrugada, os vampiros e os bruxos reconhecem quem não são. E todos os seres humanos comuns são sacrificados em nome de Satã. Brincadeira, não acontece isso. Na verdade, o ambiente é muito divertido, muito divertido. Eu adorei conhecer pessoas novas, rever os amigos, encontrar lá. Enfim, vou deixar também nessa descrição aqui o link do meu último vídeo que eu contei a minha experiência para vocês. Acho que vocês vão gostar de ir. A única coisa que você tem que saber é que é um baile de máscaras. Então, você deve ir mascarado ou mascarada. E, além disso, eu disse o seguinte. Quem for, com a máscara do Fantasma da Ópera, que é a minha ópera favorita, vai ser o meu acompanhante. Ou minha acompanhante vai ser o meu date da noite, né? Como os jovens dizem hoje em dia. Só que daí muita gente me mandou mensagens e fotos falando que ia comprar essa máscara e tal. Então, eu coloquei mais um desafio. Quem for, com a máscara do Fantasma da Ópera e levar uma rosa, vai ser o meu date da noite. Meu acompanhante. Vamos ver se vai aparecer alguém lá realmente com a máscara e com a rosa. E o que eu estarei fazendo lá exatamente? Eu fui convidada para participar como autora. Então, vai ser minha grande noite. Noite de autógrafos. E também vai ser o aniversário da Xendra. Então, apareçam lá com presentes para ela. Mas, enfim. É o seguinte. Para quem não sabe ainda, eu lancei alguns livros. Aqui estão todos os livros que eu lancei até agora. No meu nome, como escritora. E daí, você pode aparecer com qualquer um desses livros. E eu vou autografar para você, caso você queira. Não é obrigatório. É só realmente quem gosta do meu trabalho. Enfim. Só que eu decidi que eu não levarei nenhum desses livros para lá. Para venda. Por que eu não vou fazer isso? Porque seria muito difícil chegar lá com vários livros. É uma noite de gala, né? É uma noite... Enfim. Seria muito... Nada a ver. Então, o que eu estou pedindo para a galera é... Se você gosta do meu trabalho. Se você quer participar dessa noite. Se você quer um autógrafo. Se você quer uma atenção especial. Então, cumpre algum desses livros. Aproveitando agora que estamos no dia dos namorados. E o clube de autores. Para quem não sabe, eu lancei os meus livros pelo clube de autores. Está em promoção. E se você não conhece os meus livros. Eu vou te mostrar agora. E você vai ver que vale muito a pena comprar pelo clube de autores. Tá? Nessa promoção. Todos esses aqui. Ficaram cerca de 200. 200 e alguma coisa. Mas se você quiser se interessar por algum específico. Você pode comprar um só. E levar lá para eu autografar para você. Te dar um abraço e tudo mais. Mas é óbvio que eu vou conversar com todo mundo que estiver lá. E que eu vou abraçar todo mundo que estiver lá. Isso não é nada obrigatório, gente. É só uma sugestão mesmo. Que eu estou passando para vocês. Para quem, enfim, gostar realmente do meu trabalho. Então, eu vou apresentar para vocês um pouco dos meus livros. Bom, esse aqui, creio que alguns de vocês já conhecem, é o Oteluma. E como eu comprei em capa normal, ele parece ser mais fino, né? Mas ele é todo cheio de firulas, ó. Todo bonitinho. Então, ele é dividido em três partes. Tem poemas para Perséfone, poemas para Mórfios e para outros deuses que podem ser usados como invocação. Daí, tem um pouco também sobre a minha trajetória. E tem a terceira parte, que é a parte que a galera pira mesmo com esse livro, que é a parte de rituais. Então, eu tenho aqui rituais de prosperidade, banimento, amarração, tudo isso. Até com sigilo especial. Então, este é o livro Oteluma. Para quem quiser ler, tá? É um livro de fácil leitura, tem prática, tem poemas. Vou deixar aqui do lado. Esse aqui é um livro sobre o sagrado feminino, o caminho de Babalon, de Lilith e tudo mais. Então, ele é um livro que foi escrito em inglês e português. Também tem umas fotografias bonitas. Também é cheio de firulas, porque eu gosto de livros assim. Tem muita parte prática, tipo um grimório, também falando sobre minha vida, sobre minha sexualidade. Então, se você gosta do sagrado feminino, se você quer ter uma outra visão do que é o caos, eu recomendo. Olha que linda essa ilustração que a Gui de fez para mim. Eu simplesmente amei, igualzinho, olha. Eu amei essa ilustração. Aliás, quem quiser me enviar a ilustração, desenho e tudo mais, pode enviar que eu coloco tudo lá no meu álbum de Facebook. Com as ilustrações. Esse aqui é o Neon Lights. Ele foi o meu primeiro livro escrito completamente em inglês. Então, ele não é muito vendido aqui no Brasil, óbvio. Justamente por ter sido escrito em inglês. É um livro de poemas e tudo mais. Mas eu peguei aqui, só para mostrar para vocês, a diferença entre o livro capa mole e capa dura. Você vê que o capa dura é maior, né? Porque justamente a capa ser dura e também, ó, a folha também é mais grossa. Então, ele fica maior, né? Então, você pode comprar esses livros pela versão capa dura ou capa mole. A capa mole é mais barata. Tanto faça, você que sabe. Eu quero ter um dia essa coleção inteira em capa dura, que nem a coleção da Penumbra. Mas, não peguei. Esse aqui é o Vero, Grimório da Bruxa. Esse aqui é grosso mesmo. Imagina ele com a capa dura, né? Vai ser realmente. Bom, o Vero tem um texto meu que viralizou, do A Você, Caótico. Ele é bem interessante. Ele é um resumão, resumão de magia do caos. Então, para você que quer muito aprender magia do caos, esse é o seu resumo. E aqui, ele é bem legal porque ele tem sobre sigilo, hiper-sigilo, servidor, tudo isso. Ele tem um pouco sobre geometria sagrada. Ele tem bem o basicão mesmo, né? Fases da lua, que não é bem magia do caos, mas é o que eu sigo. E ele tem a parte de Gnose, como entrar em Gnose, ritual menor do pentagrama. Ele tem isso aqui, que é o modelo de contrato de servidor. Tem uma, duas, que eu, três, quatro, cinco, seis, sete, oito páginas de modelo de contrato com o servidor. E além também, tem o modelo de contrato de ritual de dar vida ao servidor. Então, tem tudo aqui bonitinho. E o espéculo. Ai, eu amo esse servidor. O espéculo, eu adoro. Ou o espéculo também, pode fazer como quiser. Aí, a parte dois deste livro, você está vendo que os meus livros têm sempre umas fotografias bem bonitas. É a parte de transmutação. Então, tem muita coisa a respeito de transmutação. Está vendo? Lidando com a sombra, o que pode ser transmutado, como fortalecer a mente, cuidar do ego, tudo isso. Está vendo? Então, garrafada da transmutação, técnicas, dons que você pode treinar, baterias mágicas e tudo mais. E na terceira parte, nós temos o quê? O Liber SSM. Quem se lembra do Liber SSM? Que é o D. Magia Sexual. São 69 páginas só de magia sexual. Opa. Que, na verdade, não são mais 69, mas, enfim. São várias dicas de magia sexual que você pode usar. Enfim. Ou seja, são três livros num só. É um resumão do Magia do Caos, o Grimório da Transmutação e o Liber SSM, que eu transformei no Grimório da Bruxa. Então, este é o livro mais em conta, que você pode pegar, caso você queira levar o livro para eu autografar para você. E daí, é óbvio que eu tenho o meu livro mais vendido. Ah, Tecnomago. Esse também é grosso, hein? Grosso. Assim que eu gosto. Gosto de livro grosso. Livro fino não, por favor. Tecnomago, para quem não sabe, são relatos. Contém sexo, sonhos, drogas e magia. E Tecnomagia, obviamente, né? Afinal, Tecnomago. Este é, sem sombra de dúvidas, o livro que eu mais gosto, pelo menos o que eu mais gostei de ter escrito, por isso que eu deixei para o final, olha, a grossura dele. O livro mais lido, o livro mais comentado, o livro mais comprado, best-seller. Então, eu recomendo, caso você queira ter a edição impressa, e eu vou aqui, com todo o carinho, autografar para vocês. Então, estes aqui, são os meus livros. Vero, Tecnomago, Neonites, Nua, eu vou sumir aqui, Nua e Oteluma. Estou escrevendo mais? Estou, porque, né? A gente não para nunca. Então, por isso que eu não tenho como dar atenção para todo mundo o tempo todo, porque é muito trabalho. Além de todos os livros ali da penumbra que eu também tenho que vender e tudo mais. Então, minhas pessoas queridas, você que quer me conhecer pessoalmente, que gosta do meu trabalho, que já leu algum livro meu, que quer ter o livro impresso, vou deixar na descrição deste livro aqui o meu link para o clube de autores. É super fácil comprar, é super fácil chegar na sua casa, pode confiar, eu confio plenamente neles. Acabei de mostrar para vocês como é a qualidade do livro impresso, né? Porque a maioria já podia ter conhecido pelo livro, pelo PDF e tal. E, bom, é isso que eu tenho para falar para vocês. Essa é a minha grande novidade. Eu realmente espero ver vocês. Ver você no baile de máscaras. Chegue lá. Vamos nos divertir. Eu realmente sou uma pessoa muito engraçada quando eu estou bêbada. Então, venha beber comigo. E com vampiros e bruxas e as pessoas das trevas. Venha! Este é o convite que eu faço para você. Um grande beijo. Obrigada por ter assistido. Até o próximo vídeo.